Atenção você que é pensionista ou aposentado do INSS e tem margem disponível para empréstimo. O Cicobi Credmoque está com taxas imbatíveis, mas é somente entre os dias 16 e 20 de novembro. Os juros baixaram em até 56%. No prazo de 84 meses, por exemplo, a taxa fica em apenas 0,77% ao mês. Isso mesmo, 0,77%. Então, está precisando de um valor para colocar as contas em ordem ou passar bem o final de ano, entre em contato com o Cicobi Credmoque e não perca essa oportunidade única.